Então, Gira, se liga. Pra você entrar na área, basicamente, você tem três dicas que eu acho bem importantes. A primeira delas é a seguinte, você tem que tomar muito, muito cuidado pra você não perder o foco no que você tá estudando. O que eu quero dizer com isso? Primeira semana que você começa a estudar programação, você resolve ali que vai estudar JavaScript, começa no JavaScript legal, aí um amigo seu passa, assim, de repente, ou uma comunidade, alguma coisa que você acaba vendo no Twitter, Facebook, Instagram, que você tem que estudar Python, porque Python é a linguagem do momento, é a que mais paga. E aí você para aquela uma ou duas semanas sem estudar o JavaScript e vai pro Python. Até aí tudo bem porque você tá bem no começo, mas aí passa mais uma ou duas semanas e você descobre que C Sharp paga muito bem, e aí você começa a estudar C Sharp. Aí passa mais uma ou duas semanas e você descobre que o Rust é o futuro, aí você começa a estudar Rust. Essa é a armadilha que você não pode cair no começo. O primeiro mês, talvez, valha a pena você procurar aí, investigar, e essa é a segunda dica, investigar um pouco o que você quer estudar. Então, entender o que é back-end, o que é front-end, o que é tudo isso. Lá no canal do YouTube você vai entender um pouco de conteúdo. Então, no canal do YouTube tem lá, falando sobre o que é front-end, back-end, design, tem algumas outras dicas aí legal. Então, procurar saber primeiro como funcionam essas áreas específicas grandes, escolher uma linguagem e focar nela. Terceira dica, procurar uma forma para estudar, um método de ensino. Pode ser de forma gratuita, procurando cursos gratuitos, mas procure alguém que estruturou um conteúdo ou algo do tipo. A outra forma pode ser por livros da Casa do Código e outras editoras. Procure os livros que tenham estruturas do que você quer aprender. Isso ajuda muito a você ganhar velocidade no aprendizado, você ter uma metodologia. Ou cursos pagos, como o da Alura. Você pode ir lá na Alura, assinar a Alura, e aí você assina a Alura e você tem já uma estrutura bem de formação ali. Ah, quero fazer formação front-end, back-end, tem lá as formações específicas. Então, as três dicas que eu dou é essa. Mas a mais importante é realmente a primeira que eu te falei. Não perde o foco, beleza? É importante você ter o foco no que você está fazendo. Se você ficar toda hora trocando, realmente você não vai conseguir evoluir. Você vai sentir que você não é competente. E maestra? Uma quarta dica extra aí que eu acho que é importante. Toma muito cuidado com vídeos do YouTube. Por que vídeos do YouTube toma cuidado? Muitas vezes você fala assim, ah, vou estudar aqui JavaScript. Aí você cai no vídeo do YouTube que fala assim, ah, criando um jogo do zero em duas horas. E aí você acha que você não tem competência porque a pessoa está ensinando do zero. Não, aquela pessoa muitas vezes está ensinando para alguém que já tem um pouco de experiência. Só como ela está querendo vender alguma ideia meio rápida ali dentro de uma plataforma que ela está concorrendo com vários vídeos. Ela fez uma chamada que não era verdade, né? Porque não dá para sair do zero em duas horas. Ela está ensinando alguma coisa de forma muito rasa. E aí você faz o vídeo e não entende nada e fala, nossa, eu sou burro. Não, você não é burro. É a didática da pessoa que talvez não está numa abordagem ilegal. No momento de aprendizado que você está. Porque muitas vezes o seu amigo recomenda esse vídeo e fala, ah, esse vídeo é muito bom. Só que ele está num momento diferente. Já passou por outros vídeos, já passou por outros processos de aprendizado. Então toma cuidado com essa frustração negativa que é causada por alguns vídeos que entregam imediatismo. Então imediatismo, quando fala, ah, você consegue virar programador em três meses. É mentira. Você consegue virar programador em duas semanas. É mentira, beleza? É muito, 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 muito improvável que você consiga. Então requer dedicação, requer foco e você vai conseguir. Faça um plano de estudo ou pegue um plano de estudo comprado ou de alguém gratuito, mas que criou aquilo para quem está começando. Beleza? Essa é a dica que eu posso te dar aí. Então... Essa é a dica que eu posso te dar aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri